Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as minhas suculentas plantadas em vasos coloridos. Eu acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês que eu já tinha feito algumas modificações por aqui, tinha colocado umas plantas em cima do caixote e já faz um tempinho que eu organizei os vasos por cor. Tá meio desajeitado, mas por aqui estão os vasos pretos, tem alguns vasos marrons espalhados por aí. Então nessa parte ficam os vasos marrons de plástico, aqui do lado tem alguns vasos de barro e aqui já começam os vasos coloridos e os branquinhos também. Dessas suculentas que estão plantadas nos vasos coloridos, tem algumas que faz tempo que não aparecem por aqui. Então eu resolvi vir mostrar hoje pra vocês pra dar uma atualizada. Então vamos lá, eu vou começar aqui por os vasos que ficam em cima do palette. E a primeira suculenta que eu vou mostrar é a Graptoveria Supreme, que tá plantada nesse vaso que não é nem um verde, nem um azul, parece ali um turquesa, não sei. Esse aqui na verdade é o caule da minha Graptoveria Supreme, que foi uma suculenta que eu comprei estiolada no supermercado e hoje em dia eu tenho a jardineira cheia dela, tenho até que atualizar pra vocês depois. Então esse aqui é o caule da suculenta que eu comprei e já deu tanta, mas tanta muda nesse caule. Eu tô sempre tirando as mudas no caule e sempre aparecem mais. Fora essa quantidade de folhas dela brotada, brota muito fácil, muito rápido por folha. É tanto que dá pra ver aqui essa folhinha bem piquititica, já com brotinho, que coisa fofa. Agora seguindo a ordem aqui da escala de cores, nesse vasinho turquesa que eu acho a coisa mais linda, essa é uma das minhas cores favoritas, tenho essa Sinocrassula Iunanensis plantada nela. Tá até ficando pequeno esse vasinho, mas é uma das suculentas que eu tenho aqui que cresce bem lentinha também. Me parece que essa muda maior tá se dividindo em várias cabeças, ou então vai dar uma floração central, não sei ainda. Mas eu acho que super combina essa coloração escura dela com a cor desse vasinho. Na verdade era um cachepô, ele é de metal, e eu furei pra plantar ela. Agora nesse vasinho azul, que é o vaso número 9, eu tenho o Sedunicaense, ou o Sedeveria Harry Butterfield, não sei, os dois são bem parecidos pelo que eu pesquisei, mas eu acho que é a Sedeveria Harry Butterfield. Essa minha tava bem estiolada há uns 3, 4 meses, e aí eu cortei ela toda, e agora tá aqui nesse vasinho bem cheinho. Tenho que mudar pra um vaso maior, esse é um vasinho provisório. E olha só quantas brotações, e que bonitinho que ela tá, tá bem gordinha, com as folhas bem gordinhas, bem saudáveis, eu nunca vi ela tão bonita assim. No vasinho azul também eu tenho essa mudinha de Quevera Chaviana, essa mudinha já faz um tempinho que eu tirei da minha, quando eu comprei ela já veio com essa muda, ela era bem menorzinha, e hoje em dia, olha só, essa mudinha dela, já tem até bebês no caule também, que coisa fofa. Daqui a pouco já tá precisando de um vaso maior também, vocês sabem que esse vasinho coleído, são das suculentas que eu compro lá no Gardens, elas sempre vêm nesses vasos coloridos, eu acho muito bonitinhos. Agora, passando pros vasinhos verdes, eu tenho dividindo o vaso aqui, um caule da Graptoveria Fantome, e a Crassula Capitela Campfire, essa daqui tá até com uma folhinha brotando, tá bem vermelhinha do inverno, não sei se ela vai ficar mais vermelha que isso, porque o inverno já tá quase acabando por aqui, mês que vem já começa a chuva, mas ela já ficou bem mais vermelha, e cresceu bastante desde que eu ganhei ela. Aqui nesse outro vasinho verde, eu tenho um caule, ou vários caules da Cedeveria MyAllen, sempre tiro mudas daqui também, esse caule foi um dos caules que já me deu mais mudas até hoje, a Cedeveria MyAllen é muito boa de dar muda, por decapitação assim, é mais rápido ainda. Agora, na cor rosa, esse é o único vasinho rosa que eu tenho, esse aqui também era um cachepô e eu furei, eu acho muito bonitinho, parece um balde de tirar leite em fazenda, e nesse vasinho tá plantado a minha Echeveria Crissin Ryan, e ela tá ficando bem bonita depois que eu mudei o substrato, parece outra suculenta, me parecia que ela não tava se desenvolvendo, e agora ela tá crescendo bem. Tem uma roseta aqui que eu decapitei pra testar, e já tá enraizando, mas as outras estão bem bonitas e bem saudáveis. Nesse vaso roxo que eu comprei especialmente pra ele tá plantado o meu Graptopetalum Super Bloom, que eu achei que ia ficar super bonito a cor dele, igualzinho a cor do vaso, na hora que eu vi esse vaso já lembrei logo dele, tem aqui uma mudinha no canto do vaso, tem algumas folhinhas dele que eu tirei, como essa daqui que eu tirei há mais tempo já tá até brotando, essa aqui ainda não tá brotando, mas ele brota muito fácil por folha também. O meu tá com essas duas hastes florais, não vejo a hora de ver aberta, é a primeira vez que ele floresce por aqui, e ele tá se recuperando bem, lembra que eu tinha falado pra vocês que ele tinha tombado, ele tá crescendo, as marcas tão sumindo, e nesse vaso não tem mais perigo dele tombar. Também plantado em vaso de cerâmica, eu tenho a Graptovera Eupalina, não tá tão colorido, tá meio manchadinha de inseticida, mas com o tempo ela vai ficando bonitinha novamente, e ela é uma das suculentas que eu já tô pensando aqui que eu vou ter que trocar o substrato, porque no próximo mês começam as chuvas. Esse substrato que ela tá, pra tomar chuva vários dias seguidos, que nem costuma chover aqui, e no mês de setembro não é tão legal. Plantado num vasinho amarelo de cerâmica também, esse é bem maior, é do tamanho do vaso que tá o Super Boom, tenho aqui a minha patinha de urso, que tá bem bonitinha também. Essa foi uma suculenta que me deu muito trabalho, principalmente durante o verão, ela foi bem chatinha de cuidar dela no verão, mas agora no inverno não me deu trabalho nenhum, e começou a ficar gordinha, bonitinha desse jeito, e eu fiquei apaixonada por ela, de tão gordinha que ela tá, tão bonitinha que estão essas folhinhas novas nascendo. E se tivesse feito mais frio, ela tinha ficado com as pontinhas mais marrons, parecendo umas patinhas de urso mesmo. Vocês podem notar que esse vaso aqui, ele é um vaso maior, ele tá um pouquinho vazio aqui dos lados, se eu quiser que ele encha todo, é só eu cortar algumas partes dela e já plantar em volta, e aí ela vai brotando novas patinhas, e aí enche esse vaso, mas eu não tô com coragem de mexer nele. Plantado nesse vaso laranja, enorme, eu acredito que esse deva ser um vaso 18, por aí o diâmetro, tá a minha Echeveria Runione Topsy Tuff, tá bem bonitona também, com a pruína maravilhosa, por mais que eu não tenha tanto cuidado com a pruína dela, como eu tenho com a Echeveria Caliagentia, eu acho que super combina também a cor do vaso, contrastando com a cor da pruína dela, toda branquinha, e olha só que enorme que é esse vaso, se a gente comparar com o vaso que tá a minha opalina, dá pra ver a diferença, o vaso que tá a opalina deve ser um vaso número 10, mais ou menos o diâmetro dele, e esse também era um cachepô de metal, e eu furei, e até então tudo certo. Passando agora pra cor vermelha, tenho essa cuia, ou mini cuia, de tão pequenininha que ela é, eu acho esse vaso um tamanho muito bom, queria achar mais dessas pra plantar Echeveria, acho um tamanho bem bom, aqui eu tenho esse vaso cheio de Graptoveria Milky Way, e esse é um vaso que não aparece aqui no canal, faz muito tempo, essa foi outra suculenta que eu comprei estiolada, e consegui deixar ela assim, compacta e bonitinha, tenho até que retomar as séries dos vídeos que eu tava gravando, mostrando como elas mudaram no decorrer desses meses, que elas tão por aqui, essa foi uma das suculentas que já brotou mais rápido por folha, eu só sinto que ela não tá se desenvolvendo tanto, por causa desse substrato que ela tá plantada, e também plantada em vasinho vermelho, eu tenho esse Aeonium Castelo Paivai Variegata, e já tá precisando, já tá implorando por um vasinho novo, tem que plantar ele num vaso maior, mas por enquanto ele foi um Aeonium que teve o crescimento bem lento, diferente do Aeonium Kiwi, por exemplo, e uma curiosidade engraçada é que esse vasinho, na verdade era um cachepô, como eu já disse, é igual a esse que tá plantado a Sinocrácula yunanensis, e o Aeonium é clarinho e o vaso é mais escuro, e a Sinocrácula yunanensis ela é escura, e o vaso é mais claro, eu acho isso engraçado. E agora saindo um pouco dos vasinhos coloridos que já acabaram, agora eu vou mostrar pra vocês as suculentas plantadas nos vasinhos brancos, esse aqui que tá plantado a minha, que é a Vera Angel, que eu já mostrei pra vocês, que eu andei fazendo vários cortes nela, e olha só a quantidade de mudinhas que tá saindo nela, aposto que vai encher esse vasinho, daqui a pouco eu preciso mudar ela de vaso também. Esse vaso não é tão grande, é tanto que ele nem tem camada de drenagem, ele tá só no substrato aí, porque se eu fizesse uma camada de drenagem muito grande, não ia sobrar praticamente espaço pro substrato. E no vaso igual o da Angel, tá plantada a minha Echeveria Chihuahuensis, que sofreu um pouquinho esse ano, decapitei, ela deu uma queimada, agora tá se recuperando bem, mas tenho que mudar o substrato que ela tá também, já pensando nas chuvas da primavera. Nesse vaso branco eu tenho a minha Echeveria Beatrice, e num vasinho igual a ele, só que menor, eu tenho essas mudinhas da Lovely Rose, a Echeveria Beatrice já apareceu bastante nos últimos tempos por aqui, tá cada dia mais linda, se recuperou bem da decapitação que eu tive que fazer nela. Tavam saindo duas hastes florais, essa daqui já se desenvolveu bem, a outra eu não sei se vai crescer, mas tá lindona. E aqui nesse vasinho, algumas mudinhas que eu fiz por folha, da Graptoveria Lovely Rose, que são a coisa mais fofa. Eu acho esses dois vasos um charme, e eles dois não tinham furos, eu que furei por aqui. E bem parecida com a Echeveria Chihuahuensis, e com a Echeveria Beatrice, tenho aqui nesse vasinho branco de plástico, a Echeveria Colorata, que eu comprei não tem muito tempo, já adaptei ela, já tá tomando sol aqui junto com as outras, tá super bem, com as folhinhas bem durinhas, não queimou até agora. Falando nas suculentas que eu comprei por último no Garden, já comenta aqui, se vocês querem atualização das folhinhas que eu tirei delas, tenho algumas que já começaram a brotar, e se vocês quiserem ver, eu mostro pra vocês. E por último, esse vasinho, meio transparente, que eu tenho aqui algumas mudinhas da Echeveria Glória, que eu fiz por folha, que são simplesmente uma fofura, eu amo, amo, amo essas mudinhas. E eu acho esse vaso bem legal também, esse vaso eu comprei a minha Orquídea, e eu acho super legal esses vasos, que o substrato fica mais à mostra. Bom, mas então foi isso, essas foram as suculentas que eu vim mostrar pra vocês no vídeo de hoje. As suculentas plantadas nos vasinhos coloridos e nos vasinhos brancos também. Já comenta se vocês querem que eu mostre as suculentas que eu tenho plantadas em vaso de barro, nos vasos pretos, nos vasos marrons de plástico, tem bastante suculenta. E me conta se você prefere vaso de plástico, vaso de cerâmica, vaso colorido, vaso branco, vaso preto. Eu acho todos bonitos, então fica aqui tudo misturado. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo.